12 de setembro de 2020, esse é o Luar V.O. Luar V.O. é um lindo cavalo tordilho negro, vai ficar todo branco, hoje ele está patacado. Tem 5 anos e meio, filho de Tulum Comando SN. Nós estamos aqui com a Amazonas, a ginete Renata Serri. Um cavalo já bem desbastado, bem treinado, bem equitado. Para quem quer um iniciante que quer começar a fazer aulas de adestramento clássico, quer fazer uma competição, quer fazer seu passeio, esse é o cavalo. Um cavalo de 1,66 de altura, muito bonito, muito forte. Um cavalo voltado para o iniciante, cavalo manso, castrado. É pegar, sentar e já sair passeando, sair fazendo suas competições de iniciantes, brincar. Ter o seu cavalo de lazer. Esse é o nome do cavalo, Luar V.O. Criação do Zé Vitor Oliva. Luar V.O. é um filho do grande campeão dos Jogos Pan-Americanos, Tulum Comando SN. Luar V.O. A venda aqui na Codilaria Aguilar. Luar V.O. 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 Tchau.